Olá! Hoje é o dia de nós darmos continuidade à nossa série de como interpretar do português para libras. Essa é a aula de número 6. Se você não assistiu as aulas anteriores ainda, busca aqui no canal, ok? Com o mesmo título que tem esse vídeo aqui, busca lá, tira somente um número, né? A gente tem que encontrar lá a aula 1, 2, 3, 4 e a 5 e vai ser muito legal você interagir com esses vídeos lá também, ok? Hoje em específico a gente vai trabalhar sobre um tema em que muitos intérpretes de libras têm muita dificuldade, que é com relação à descrição espacial, ok? Não estou falando do espaço sideral não, mas embora seja aplicável também. Falo justamente de como que você vai descrever o ambiente em que você está. E hoje você vai aprender várias técnicas de como que você pode aplicar isso na prática, hoje ainda, aí nos seus estudos da Libras, ok? Bom, eu sou o Matos Barreto, isso aqui é meu sinal. Sou cofundador do Instituto Libras Escrita. O sinal é este aqui. Para quem não sabe, de vez em quando eu me pergunto um sinal, nesse caso aqui o meu sinal é o sinal-nome, ou seja, é a forma como a comunidade surda me conhece. A comunidade surda são ouvintes e surdos que fazem parte de uma mesma comunidade linguística, ok? Bom, hoje então a gente vai trabalhar sobre essa temática. E essa questão de descrição espacial, eu custei muitos e muitos anos para descobrir que eu precisava de treinar isso, porque se eu não treinasse, a minha sinalização seria, como alguns diriam, meio borocochô, né? Aquela sinalização meio morta, meio fria, parecendo aquelas... Já viu, tem alguns quadros de natureza morta, eu achava muito esquisito isso, natureza morta. A sua interpretação, a sua sinalização de livro vai ser a sinalização morta também. Mas diferente do quadro que você vê, contempla a beleza, consegue captar algumas línguas de sinais, mas não vai funcionar. Por quê? Porque um dos elementos fundamentais e característicos das línguas de sinais é justamente a possibilidade de você demarcar no seu espaço de sinalização os seus referentes. Ou seja, colocar um interlocutor de um lado, outro interlocutor de outro lado, colocar um objeto aqui na frente, interagir com esse objeto, colocar um local nesse espaço aqui, interagir com esse local. Essa é uma das características mais fantásticas, na minha opinião, das línguas de sinais. A gente tem nada no mundo igual esse tipo de comparação, esse tipo de aplicação das línguas de sinais. No entanto, isso não é óbvio para uma pessoa ouvinte como eu e você. Você tem que estudar, você tem que treinar para que você desenvolva essa habilidade como surdos têm. Mesmo você treinando muito, muito, muito mesmo, é um tipo de habilidade que se você cresceu sem ter contato direto com a língua de sinais, é muito difícil que você chegue exatamente no mesmo nível que uma pessoa surda tem. Isso não quer dizer também que todos os surdos têm esse nível de percepção que você vai começar a desenvolver a partir das dicas que eu vou te dar agora. Bom, o primeiro exercício fácil para você treinar é você pegar um mapa. Pode ser até o Google Maps, por exemplo. Você pega um mapa, ou um mapa aí do seu bairro, ou você vai na janela de sua casa, se você mora em um prédio, por exemplo, ou vai em um ponto alto aí do seu bairro, de sua rua, por exemplo, e você visualiza todo esse mapa. Observe primeiramente cada detalhe do mapa. Só visualmente, não faça nada, não fale nada. Lembrando mais uma vez que é um exercício de percepção visual, então não é para você falar nada em português, ok? Observe esse mapa. Então vamos supor, eu tenho um mapa aqui na minha frente. Nesse mapa tem várias ruas. Então, a partir do momento que eu já sei que esse mapa, já observei os detalhes dele, eu vou descrever ele visualmente. Olhando para ele, eu vou descrever ele visualmente. Por exemplo, uma rua aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Então eu já comecei a dar uma dimensão dessas ruas. Aí eu percebi aqui no meu mapa que essa rua vem aqui. E aí essa daqui, ela não tem contato. Por exemplo, eu venho aqui e viro. Eu posso fazer sim. Ok. Aqui nesse ponto, desse cruzamento aqui, tem uma rotatória, por exemplo. Nessa rua aqui da rotatória, eu posso vir aqui. E aqui vem uma outra rua, por exemplo. Percebe? Você vai desenhando aquele mesmo mapa. Você pode, se for um mapa impresso, por exemplo, ou num tablet, por exemplo, no seu celular, você pode colocar ele sobre a mesa e ir fazendo essas descrições justamente naquele espaço ali, por exemplo. Vamos pensar. Vem essa rua aqui e tem uma outra rua aqui. Aí, ao fazer que essa rua comece aqui, eu já sei que ela não continua desse lado aqui. Ela começa nesse lugar aqui. Aí eu posso fazer sim. Ela vem para cá. E vem para cá também. Ou seja, é uma rua que faz assim. Percebe? Então eu estou descrevendo visualmente esse ambiente. Aí vamos supor, agora que eu já descrevi as ruas, eu vou colocar aqui, então, aqui tem uma loja, por exemplo. Eu posso fazer sim, né? Eu vou demarcar nesse local aqui, no supermercado. Ou eu posso apontar no supermercado. Ou seja, eu já descrevi todo esse ambiente. Mas, quando eu quero retomar essa rotatória aqui, eu não posso simplesmente apontar para ela, porque eu já fiz muita coisa aqui. Então, eu faço essa rotatória. O interlocutor vai se lembrar dessa rua, dessa outra rua, ok? E assim, então, eu posso dizer que nessa rua aqui tem um supermercado, por exemplo. E do lado, ou do lado dela, tem, então, uma loja. Por exemplo, alguns estados, como Minas Gerais, fazem loja soletária. Aí faz L, J e já vira um A. Mais ou menos assim. E aí, segue a rua aqui. Nesse cruzamento, aí eu vou enfatizar de novo. Aqui tem o quê? Tem um semáforo, por exemplo. Ok? Tem um semáforo, e as pessoas transitando assim, e transitando assim também. Percebe? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei o mapa, eu fiz uma leitura geral dele, primeiro minha, sem falar nada, sem sinalizar nada. Então, eu vou sinalizar todo esse mapa, todo esse ambiente, e vou descrever ele visualmente. Quais são as aplicabilidades disso aí no seu dia a dia? Por exemplo, você está ensinando alguém como chega na sua casa. E vamos supor que você more nessa última rua ali. Então, aqui, como eu vou dizer, por exemplo, O que eu fiz aqui? São quatro ruas. Enfatizei o número quatro, que é a quarta rua. Então, são quatro ruas. Você segue essa rua aqui direto. Você vai ver uma sinaleira, um semáforo, onde tem muita gente circulando, atravessando assim. E tem muita gente circulando aqui também. Subentente-se, é uma faixa de pedestre. Ok? Você vai passar por essa faixa. E você continua direto. Quando você chegar lá no final, você vai virar para você pegar aquela quarta rua. Ok? Você vai ver um prédio bem alto. Prédio, sinal de prédio, assim. Mas eu enfatizei olhando para cima. Então, subentente-se. É um prédio bem alto, na cor azul. Aí, azul, cada estado faz de um jeito. Azul, soletrado, azul. Alguns já pegaram para fazer o azul só aqui, mas, na verdade, isso aqui seria olho azul. E assim por diante. Azul, é o prédio azul. Eu não preciso dizer o número do prédio. Percebe? Porque eu sei que é o único prédio que tem lá que é azul, por exemplo. Então, eu indiquei que o prédio é bem alto, é um prédio azul. A porta do prédio, a porta do apartamento é a 104. Ou seja, é um prédio azul e eu moro no apartamento 104. Por exemplo, percebeu? Assim, eu utilizei toda essa técnica que a gente desenvolveu aqui com relação ao mapa. Agora, só tem como você fazer essa descrição se, de fato, você observar tudo o que está aí ao seu redor. Eu preparei uma outra aula que eu chamei de Como Pensar em Libras. Veja se ela já está disponível aqui no canal. É a aula de número 2. 2? A aula de número 2. Isso é uma série de 6 vídeos. E nela, lá, eu compartilho como você pode treinar a sua percepção desse espaço que está ao seu redor aí. Na aula 1 e 2, eu falo sobre essa temática. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, se de alguma forma isso aqui contribuiu para o seu aprendizado da Libras, deixe seu comentário aqui abaixo. E também deixe seu curtir, se eu gostei aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante isso, porque isso é um termômetro que eu vou ter, então, de que os vídeos que eu estou postando, de fato, eles agregam conteúdo aí de valor para a sua vida, para o seu aprendizado da Libras. E cada vez mais, você vai estar se aprofundando, se aprimorando na Libras. E assim, vai poder ajudar cada vez mais as comunidades surdas. Ok? Lembrando que, logo aqui abaixo desse vídeo, tem um link. Clica lá nesse link, cadastre seu e-mail, para você receber conteúdos exclusivos da minha lista VIP, ou seja, para aquelas pessoas que me acompanham mais de perto. Ok? Então, eu sou o Matisson Barreto, esse aqui é o meu sinal. Sou cofundador do Instituto Libras Escrita. Eu te vejo em nossa próxima aula. Eu te vejo em nossa aula.